Oi meus amores, eu tô aqui na rede toda descabelada, descabelada como sempre em casa à vontade, mas com muita ansiedade para voltar, gravar, quero gravar e tá demorando porque tô preparando um cantinho onde não tem muito barulho, não pega muito barulho da rua e nem do meu cachorro aqui, então precisa da iluminação, aí tô pegando firme na iluminação, não posso ainda parar com as máscaras porque eu tô comprando a máquina, a máquina não é baratinha, não, não é máscara, a máquina de artesanato não é barata, gente, é cara, mas eu tô conseguindo, se Deus quiser. E eu tô com muita saudade de todos, muita saudade, eu queria fazer live hoje à tarde, mas não vai ter jeito porque minhas irmãs vêm pra cá, meu netinho, aí não vai ter jeito de eu fazer live, então só amanhã mesmo, mas eu vou estar aqui morrendo de saudade e torcendo pra que tudo dá certo pra mim, fazer meus vídeos, meus artesanatos, eu preparando as aulas, fazer as capinhas para o celular, a bolsinha pra gente colocar o celular, né, e gravei, mas a iluminação ficou péssima, péssima, não tem como colocar. Então essa semana já tô providenciando, se Deus quiser vai dar certo, né, tô pedindo pro meu cunhado que fez aquele guia-fio fazer um suporte pra mim, né, com iluminação e tudo, e isso demora um pouco, mas vai dar certo, espero. Ai, gente, mas como é bom trabalhar com artesanato, gente, a cabeça da gente melhora muito, e como a gente tá nesse mês de setembro, setembro amarelo, né, que pra mim, assim, o mês de setembro marca bastante, né, porque eu sofri muito com depressão, pra muitos a depressão vem com algum trauma de criança, alguma coisa, assim, eu, na realidade, não foi assim, né, foi um baque muito, muito terrível, né, eu, que eu sofri uma perca muito grande, e eu acabei me afundando, né, mas com a graça de Deus eu tô bem melhor, com a ajuda de vocês também, e estou aqui, graças a Deus, é, eu me considero, assim, curada, assim, a gente tem as recaídas, assim, claro, porque acontece muita coisa que a gente não queira que aconteça, né, na família, mas acontece, é um processo da vida, mas eu estou resistindo bem, às vezes bate uma tristeza, mas é passageira, passa rápido, então a gente tem o mês de setembro, né, pra gente dar uma refletida, eu recomendo, né, quem tá com problema, liga no número, busca apoio, porque tem, né, apoio 24 horas por dia, e é muito bom, gente, muito bom mesmo, ajuda muito. Então é isso aí, gente, vamos nos fortalecendo, eu estou correndo atrás do segundo cá, falta 30 amiguinhos, eu espero essa semana conseguir pra gente comemorar juntos, né, pra mim vai ser uma alegria muito grande. E eu aqui na rede, um pouquinho, fazendo o quilo do almoço, gente, agora que eu almocei, mas agora eu já vou pular em pé, né, já vou agir, porque tem uns crochêzinho parado, e eu vou pegar no crochê, né, porque amanhã é a máquina. Então, gente, beijão pra todos vocês. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti